Oi gente, passando para contar uma novidade. Vocês sabiam que o antigo museu do STJ está de cara nova? Agora ele é o espaço STJ Memória. Em comemoração aos 35 anos do tribunal, o local foi todo revitalizado. O acervo renovado e reorganizado. Toda a trajetória do tribunal está aqui, desde a criação até itens históricos, como o primeiro processo físico e detalhes da construção da sede, como a maquete do projeto assinado por Oscar Niemeyer. Outra novidade é que o espaço STJ Memória se tornou mais acessível. Toda a exposição conta com um código que leva à audiodescrição das peças expostas. A exposição conta ainda com pontos interativos como esse aqui, onde a gente pode consultar os principais julgados do STJ por temas e acessar as decisões. Legal, né? Então venha fazer uma visita. O espaço STJ Memória fica no segundo andar do edifício dos plenários em Brasília e pode ser visitado de segunda a sexta, das nove da manhã às sete da noite. Obrigado, né? Tchau, tchau.